o dia tem sol arado aí ó partindo lá para a engenharia pedreira para poder encontrar o meu amigo Márcio Silva que hoje tem novidade por aí galera chegamos a engenharia pedreira aí acabamos de sair do busão agora vamos encontrar o Márcio capaz de poder fazer bastante trabalho e também lá para o evento olha quem tá ali ó ó olha quem tá aí é isso aí pessoal nós estamos aqui na onda pet em Ingem e Pedreira a melhor loja de pet shopping do Brasil e tem novidade hoje ou não tem Márcio hoje tem muitas novidades com toda certeza nós estamos aí com o nosso astro Márcio Silva mas você vai falar um pouco do dia a dia dele aí tá bom para vocês que não conhece ele além de locutor ele além de cantor de apresentador e entre outras coisas que ele faz ele também trabalha com controle vocal dele nessa loja aqui que é a mundo pet não é isso mesmo Márcio Silva como é que é trabalho aqui na mundo pet rapaz é a muitos anos a gente já vem trabalhando aí com esse trabalho né de locução comercial atualmente nós estamos aqui em engenharia pedreira na mundo pet sim na praça lá do milagre no peru 25 nós estamos aqui nesse trabalho todo final de semana para você que não sabia além de tudo aqui trabalho de reportagem durante o final de semana a gente tá aqui ó na mundo pet trabalhando ralando bastante sempre trazendo para você as novidades e o mundo pet ele é um lugar agradável de se trabalhar é uma loja bastante agradável os clientes sempre batendo aquele papo com a gente os funcionários aqui também sempre está dando a gente muito bem como se já fosse parte da casa e qual é o diferencial dessa loja na tua opinião? o diferencial dessa loja é o atendimento humanizado né como você pode perceber aí um atendimento bastante bacana e aqui olha você pode encontrar ração medicamento e acessórios em geral para o seu pet e ainda tem um excelente serviço veterinário hein não é porque eu estou trabalhando aqui não mas é a melhor do Brasil olha serviço veterinário hein galera não fique fora dessa mundo pet tá ok é isso aí para você que está aí acompanhando a gente sempre nas redes sociais aí nosso amigo Cristiano ó Cristiano aí fazendo aí os nossos bastidores de trabalho de hoje daqui a pouquinho a gente vai para mais um plantão de notícias onde a gente vai cobrir mais uma reportagem mas antes a gente tá mostrando aqui esse outro trabalho que a gente desenvolve estamos aqui em Engenheiro Pedreira na praça ao lado de lá que aqui onde está a mundo pet uma das lojas onde a gente trabalha né a gente trabalha aqui todos os finais de semana toda sexta e sábado você querendo vir aqui dar um abraço na gente é só chegar olha olha o melhor de tudo aqui a mundo pet é a melhor loja para você comprar ração medicamento vitamina e acessórios em geral para o seu animalzinho então não se esqueça desse nome e acha muito pet é Engenheiro Pedreira agora a gente vai lá trocar de boca porque já tá na hora da gente ir para o plantão de notícias do canal TV Rio já já a gente volta partiu reportagem canal TV Rio agora galera estamos indo para o próximo evento chegando lá a gente vai passar a cobertura para vocês do procedimento a gente vai passar a todos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.